Olá, boa tarde, bem-vindos à última edição do CNN Mercado. Hoje foi um dia, hein? O dólar disparou nessa sexta-feira, fechou na maior cotação em mais de quatro anos e na segunda maior cotação da história do real. Aos R$ 5,86, com uma alta de pouco mais de 1,5%. Mais alto que isso foi em maio de 2020, ou seja, no auge da pandemia, quando o dólar foi para R$ 5,90. Esse stress todo foi resultado de uma mistura de fatores, daqui e do exterior, com mais peso para causas locais, segundo me disseram os gestores do mercado. A semana termina sem o pacote fiscal e com muita especulação sobre o que podem ser as medidas que Fernando Haddad vai conseguir adotar para salvar o seu arcabouço fiscal. O pacote não só não foi divulgado, como também não será na próxima semana, já que o ministro vai estar na Europa. O mercado interpretou isso como falta de prioridade e falta de apoio ao que a equipe econômica quer realmente fazer. Junto a isso, com a incerteza da eleição americana, sexta-feira foi de aversão ao risco no mundo todo. As pesquisas continuam indicando disputa cirrada entre Kamala Harris e Donald Trump. Enquanto isso, bancos, fundos, imprensa internacional batem na tecla de que um novo governo Trump vai ser inflacionário e negativo para as contas públicas americanas. Isso azeda total o humor do mercado. O Ibovespa aqui não conseguiu escapar desse ambiente de incerteza e terminou o dia também em queda de 1,23% aos 128 mil pontos. Olhando para o fechamento da semana, a bolsa perdeu 1,36 e o dólar subiu 2,88 no ano. A moeda americana sobe mais de 20%. Só para vocês terem uma ideia, no ano passado inteiro, o dólar caiu mais de 8%. A Petrobras aumentou os preços do querosene de aviação para as distribuidoras. A alta foi de cerca de 3% em praças de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Guarulhos. A Petrobras foi destaque hoje também por outro motivo. A empresa soltou um comunicado ao mercado para afirmar que o plano estratégico de 2025 a 2029 ainda está em elaboração e que qualquer informação sobre o volume de investimentos ou a distribuição de dividendos é meramente especulativa. Essa declaração foi uma resposta a uma matéria do jornal O Globo, dizendo, entre outras coisas, que a Petrobras estaria pressionando o fundo de pensão da estatal a aceitar a indicação de Francisco Ferreira Alexandre para um cargo de diretor de investimentos no Petros. Ele é réu em um processo que investiga operações que geraram perdas para a própria Petrobras. O petróleo seguiu os destaques desta sexta-feira porque a sua produção aqui no Brasil caiu 5,5% em setembro deste ano, na comparação com o mesmo mês de 2023, essa queda anual aconteceu mesmo com um recorde na extração de petróleo e gás do pré-sal. Com isso, as ações da Petrobras encerraram em queda nesta semana. Uma mudança importante. Na próxima semana, não teremos a super quarta com decisão sobre os juros aqui nos Estados Unidos. Por causa da eleição americana, na terça, dia 5, o Fed adiou a reunião do FONC para quinta-feira, dia 7. As apostas lá seguem para uma queda de 0,25 ponto percentual na taxa. Aqui no Brasil, tudo normal, a decisão do COPOM na próxima quarta-feira, praticamente certa, uma alta mais forte da taxa Selic. Outra mudança importante no mercado, a partir de segunda-feira, aqui no Brasil, a Bolsa vai ter uma hora a mais de negociação, já que o horário de verão termina nos Estados Unidos. Com isso, o mercado vai funcionar das 10 da manhã até as 5h55 da tarde, não mais até as 4h55 da tarde, como foi até hoje. Isso vale para o Ibovespa, as ações das empresas estrangeiras e também para os fundos de investimento. A pré-abertura será às 9h45 e o call de fechamento às 6h da tarde. Assim, B3 e Wall Street ficam alinhadas. O CNN Mercado volta na próxima segunda-feira, às 8h55 da manhã. Você fica agora com o Leandro Magalhães e o CNN Arena. Uma boa tarde. E aí E aí E aí